Olá você! Você se lembra que a gente tem um encontro marcado, né? Hoje, sexta-feira, às 18 horas, toda sexta, a gente publica um episódio desse fascinante mundo autista. Eu, a jornalista Selma Sueli Silva e... Eu, Victor Menonça, escritor e autista. Pois é, a gente está tentando, aprimorando, a gente quer compartilhar a nossa experiência com vocês. Do ponto de vista do Victor, né? Que é a pessoa que tem a síndrome de Asperger. E do ponto de vista da mãe, que o acompanha. Mas eu vou ser obrigada a confessar uma coisa, sabia, Victor? No último que a gente falou sobre como eu recebi o impacto do diagnóstico, eu fiquei bem mexida. Não é? Você sentiu isso? Eu senti. Realmente é uma coisa que mexe com a gente, né? Uma notícia, uma novidade como essa. Pois é, e eu pensei que falar sobre isso ia ser tranquilo, mas eu me senti um pouco mexida. Exatamente porque o universo é muito extenso. Envolve outras pessoas, envolve o impacto disso na família, envolve a reação dessa família. Então a gente tinha primeiro buscado o diagnóstico, depois o recebimento desse diagnóstico. E hoje a gente prometeu que falaria do impacto desse diagnóstico quando o Victor ficou sabendo. Eu soube quando ele tinha 11 anos e o Victor só veio a saber... Aos 13. Aos 13 anos. Nesse meio tempo, o que a gente fez? A gente lidou com psicólogos e pra você não teve estranheza, né meu filho? Você não sabia direito porque que ia, mas você ia no amor. A gente sempre teve essa busca pelo diagnóstico, então eu sempre tive contato com psicólogos. Então o meu contato com psicólogos pós-diagnóstico, pra mim não foi nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Eu gostava e que me ajudava a trabalhar os meus pôs, a ingressividade, por exemplo, era um ponto muito trabalhado na terapia. Pois é, a diferença é que a gente então direcionou. A gente passou a frequentar uma psicóloga comportamental, a Lídia Prata. Por que eu digo a gente? Porque a mãe, nesse tempo todo, ela tem um movimento participativo. Ela falava um pouco comigo, mas ela era a psicóloga do Victor. A gente sempre com muito cuidado de não trair a confiança do Victor. Eu não podia tomar a Lídia de uma forma tal que ela passasse a ser a minha psicóloga e não a psicóloga do Victor. Aliás, também eu tinha o meu, né? Porque... Tinha, até hoje. Até hoje. Que é o Orestes Diniz, que é a pessoa, o profissional que me dá o suporte. Porque uma coisa é certa, gente. Sozinho é muito mais difícil. Pra você que está assistindo, eventualmente esteja assistindo a gente, pense assim, Ah, que bom, né? Quando se tem dinheiro. Não é bem assim, não. A gente passa por muitas negociações. Os profissionais são muito preparados, merecem e devem receber o seu pagamento. Só que eles também têm um compromisso social aí muito grande. E eles topam com a família que seja comprometida. Ah, quanto você pode pagar? Mas aí não adianta barganha, não. Não é aquele negócio assim, ah, vou lucrar. Ou, vou conseguir lucrar. Não é isso, não. É quanto que eu posso pagar. E assim a gente foi equacionando isso e tendo esse acompanhamento. Pois bem, nesse período o Victor ainda não sabia. Então já começou uma negociação minha com esses profissionais, com o psiquiatra, com a psicóloga, com a escola. Muito, muito importante ir até a escola, dizer desse diagnóstico para os profissionais, para os educadores da escola e estabelecer parcerias. Esse foi o caminho da gente. E nesse meio tempo, que a gente ainda vai fazer um episódio à parte, teve também a questão da medicação. Porque aí, diagnosticado, o Victor passou a tomar determinadas medicações, que não vai ser o assunto da gente hoje, não. Bom, e a gente foi seguindo os nossos dias, lidando com as situações, até que um dia, durante uma crise, o Victor foi me fazendo muitas perguntas, eu trabalhando, eu me lembro que eu estava no computador, e ele me fez uma pergunta. Por que que eu sou assim? Você se lembra disso? Eu lembro, foi bem dramático esse dia. Foi bem dramático. Foi bem dramático. Ele, agitado, por que que eu sou assim? E eu não pensei duas vezes, você é Asperger, você é Asperger. E aí eu pensei, nossa, falhei. Mãe tem uma culpa danada. Mãe já nasce com culpa. É uma coisa também que eu fui aprendendo a conviver. Liguei para a Lídia desesperada, socorro, contei para ele, contei para ele, assim, quase como uma acusação. Você é Asperger. E aí, ela falou assim, ó, respira, se acalma. Mas, algo interessante aconteceu. Primeiro, a reação. O que que é isso? A reação do Victor, o que que é isso? Mas depois, o que que você fez, Victor? Você se lembra que você foi pesquisar? Eu fui pesquisar e, inclusive, lembrei, um dos meus hiperfocos era a Riot Shows. Tinha uma participante do Américas, Next Top Model, que era a Asperger e eu a adorava, sem saber de nada. Então, aquilo me instigou a querer saber mais sobre Asperger e eu fui encontrando respostas para por que eu me comportava de determinadas maneiras. Pois é, e uma coisa que a gente tinha medo, principalmente o Dr. Walter Camargos, era de que o Victor visse aquela listagem, porque uma síndrome é composta de vários sintomas. Eu, por exemplo, tenho alguns sintomas da síndrome, mas que não são o suficiente para me fazerem Asperger. E assim várias outras pessoas. Mas o Victor também não apresenta todos os sintomas da síndrome. E aí, o nosso medo, eu tive a tranquilidade de perceber que não era assim. O Victor olhava e falava assim, ah, eu sou assim, ah, eu tenho isso também, eu começava a se sentir assim. Eu percebi que ele se identificava com os pontos e que foi meio que libertador. Você começou a se conhecer. Mas não foi imediatamente libertador. Porque de início teve uma negação, sim. Não, eu não sou assim, não. Eu não queria me ver como uma pessoa pouco sociável. Aquilo era difícil para eu aceitar. Mas aí depois eu fui entendendo que conhecendo bem aquelas características da síndrome, eu podia, inclusive, ultrapassar esses limites. Era mais fácil ultrapassar conhecendo. Pois é. E aí, gente, não tem outra fórmula. É muita conversa, é muito diálogo, é muita paciência, é muita tolerância, é muito cuidado, é muito tempo. Porque às vezes o Victor, o cérebro do Victor, eu achava que às vezes eu ouvia até o barulho dele. 11 horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã, e eu não aguentava. Não para, não para. E aí, por vezes, eu estava cansada, de saco cheio. E mãe acha que não fica de saco cheio, o filho fica. E aí, nessa hora, eu aprendi algumas coisas fundamentais. Na hora da crise, você tem o seu tempo, se afasta, não coloca lenha na fogueira, não coloca combustível. Uma coisa bobinha, Victor, não sei se você se lembra, a questão da respiração. Gente, se os ocidentais soubessem, como os orientais sabem, o quão importante é a respiração, então, na hora de uma crise, é a hora de pegar a mão da pessoa, tentar pegar e... Vamos respirar, fazer exercício junto, vamos respirar, vamos respirar. Teve uma que começou a dar certo e depois o Victor ficou nervoso comigo. Vamos tomar banho, vamos tomar banho. Não é que eu queria que ele se acalmasse. Ah, toda hora tinha que tomar banho para acalmar? Não, não, não. A notícia boa é que depois as crises começaram a ficar mais espaçadas. Mas ainda hoje... Elas existem, né? Elas existem. A gente sabe lidar e a gente sabe hoje fazer o caminho de volta com muito mais facilidade. O ponto. Esse caminho de volta, porque quando a gente está lá no início do diagnóstico, a gente não sabe, vai não crescendo, é igual enxaqueca. Você não tem? O médico não fala com a gente assim, se você perceber quanto sua cabeça vai doer, fica mais fácil de você tomar a medicação certa ou até de fazer os exercícios certos. Com essa crise do autista é a mesma coisa. Você tem que perceber o que está colocando lenha na fogueira, baixar o ritmo. E se não der certo e você entrar nessa crise, isso que o Victor falou, que eu acho fantástico, o Victor, saber fazer o caminho de volta. Antes eu tentava isso sozinha. E com o amadurecimento do Victor, a coisa mais linda para uma mãe de um ásperes de ver é esse movimento dele lá no meio de uma crise, tentando respirar, tentando se acalmar, tentando não criar transtorno para a mãe, para a família e principalmente para ele, tentando ser feliz. É uma batalha constante para ser senhor da própria mente e com isso conseguir fazer esse caminho de volta. Então, nós já prometemos para vocês, a gente tem que falar sobre medicação, não somos médicos não, nem vamos dar nome de remédio não. Nós vamos falar da importância, porque nessa hora do diagnóstico as pessoas veem, ah, mas eu, eliminando a caseína, eliminando o glúten, eu consegui que meu filho ficasse assim, assim, assado. Ah, eu colocando B12 na vida do meu filho. Ah, eu com essa dieta alternativa. Enfim, são vários os caminhos. A família tem que saber qual o caminho que ela vai escolher. No próximo episódio, a gente vai falar desse caminho que eu e o Victor escolhemos. Porque tem um amigo meu que diz, quem tem dois médicos, não tem nenhum. É preciso de a gente pesquisar, escolher e confiar. Esse mesmo amigo me diz, sem confiança, sem aditar na intenção do outro, até elogio pega mal. E aí, é uma história de equipe, uma bela história de equipe. Eu e meu filho somos um time que não jogamos sozinhos. A gente joga com os educadores e com os profissionais da saúde que fazem parte da sua vida. Não é isso, meu filho? É isso mesmo, com os amigos, com as pessoas que participam desse contexto que a gente vive. É. O família também, um episódio muito importante. Mas a gente vai conversando que tem muito pano pra manga, não é não, filhote? É isso mesmo, muito mesmo. Até lá, sexta-feira, às 18 horas, o próximo episódio. Acompanhe a gente, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. É um pé. Até lá.